Música Partiu meu povo Rafauda na estrada Deu play no feriadão Uhul E o povo está chegando para a praia E aí, bora encontrar o povo Bora encontrar o povo Um excelente e abençoado feriado a todos Aê galera, vejo vocês na segunda, tchau Isso aí pessoal Seguimos adiante Em direção a dois irmãos Estamos aqui Em Santo Antônio da Patrulha Movimento contrário muito grande Véspera de feriadão Música 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 Tchau